Olá, meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores. Eu sou o professor Tiago de Sá e será um prazer acompanhá-los nesta videoaula. Hoje, o que nós vamos fazer é resolver questões. Na verdade, uma questão e é do Enem de 2021. E aí, vamos lá para ela. Nós temos um texto aí, e esse texto é um pouquinho longo, então eu vou convidar você a pausar o vídeo, fazer a leitura dele, passear um pouco sobre mídias sociais, relembrar o Orkut. Se você não conheceu o Orkut, é uma pena, porque era uma rede social fantástica. Mas, enfim, passou, as coisas evoluem, nós estamos evoluindo, e o texto vai falar um pouco sobre isso. Espero que você tenha lido, tenha compreendido, para que a gente possa discutir as alternativas aqui apresentadas. O texto vai falar dessa progressão, dessa transformação, que é feita dentro das redes sociais. A gente pensa que a rede social foi criada, está lá estática, é só a gente entrar e etc. Não. Aí já está na oitava conferência, F8, onde o Mark Zuckerberg se reúne com seus demais funcionários para analisar o desenvolvimento e o desempenho dessas redes sociais, de todas as redes sociais que são administradas pelo Facebook. Nesse caso aqui, a proposta nova é um novo perfil de interação. Foi observado que os grupos dentro do Facebook estão tendo um grande nível de interação. Por que ele fala no Orkut? Porque o Orkut tinha muitas dessas questões das comunidades, dos grupos, que eram chamados de comunidades, e que havia muita interação dentro dessas comunidades com assuntos específicos. Então é possível que o Mark Zuckerberg tenha aí rememorado essa questão do Orkut, tenha visto todo o movimento que é feito dentro desses grupos e vai focar nisso daí. Ele também vai falar de possíveis mudanças dentro da ferramenta de comércio do Facebook, que é o Marketplace, e por aí vai. Mas vamos lá, vamos aqui para o nosso comando e depois as alternativas. No enunciado é dito o seguinte, o texto relata que uma rede social virtual realizará sua maior mudança de designer dos últimos anos. Esse fato revela que as tecnologias de informação e comunicação buscam oferecer mais privacidade. Alternativa A. Olha só, é um fato de que as redes sociais, a cada dia que passa, têm provocado discussões e debates sobre a privacidade. Contudo, nós estamos aqui trabalhando referente ao texto que nos é apresentado. Apesar de saber que na sociedade de hoje eu discuto questões de privacidade, de resguardar as minhas informações, o texto não está discutindo sobre isso. Essas não são mudanças pautadas na discussão desse texto. Portanto, a alternativa A não é a alternativa correta. Na alternativa B, eu tenho o seguinte, assimilam os comportamentos dos usuários. Olha só, a alternativa B configura-se para nós como a alternativa correta a partir da discussão do texto. Porque ao analisar os mais de 400 mil, ou são milhões de acessos dentro do grupo, dentro dos grupos, isso remodela a ideia da rede social para um novo caminho de interação e para manter seus usuários cada vez mais ativos. Então, eu tenho aí a alternativa B como a alternativa correta. O comportamento de seus usuários são assimilados e trazem novas propostas de trabalho ali dentro daquelas redes sociais de interação. E aí, eu tenho aqui na alternativa C, promovem maior interação em ambientes virtuais. Mais uma vez, isso é um fato de que o desenvolvimento, o investimento nas redes sociais promovem maior interação em ambientes virtuais? Sim, é um fato. Contudo, não é discutida essa perspectiva dentro do texto. Ela não é reforçada, ela não é acentuada. Dessa maneira, ela não se configura como correta para nós. Já na alternativa D, eu tenho o seguinte. Oferecem mais facilidades para obter cada vez mais lucro. Nós poderíamos até pensar sobre essa perspectiva, porque dentro do texto é falado do marketplace. Porém, o objetivo do texto não é esse. Mais uma vez, a ideia foge da centralidade do texto. E na alternativa E, nós temos o seguinte. Evoluem para ficar mais parecidas umas com as outras. Olha só, as redes sociais evoluem para ficar cada vez mais diferentes, para que os seus usuários tenham particularidades. E a partir dessas particularidades, eu tenha maior interesse de acesso nela. Então, por mais que Instagram e Facebook sejam da mesma empresa, eles trazem aí manifestações diferentes, para que os usuários passem mais tempo dentro delas. Então, a alternativa E também não é a alternativa correta. Reforçando, a alternativa B é a alternativa certa. Em caso de dúvida, volta lá para o começo do vídeo. Se a dúvida persistir, aprofunde seus estudos. Forte abraço e até breve. Tchau. 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 Tchau.